Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Mas agora, a gente vai falar de Série B, porque hoje tem Vitória em campo contra o Cuiabá. Lá em Cuiabá, quem tem as informações do Vitória é ele, Renan Pinheiro, direto da nossa redação. O Vitória que tem muitos desfalques, né Renan? Desfalques importantes. Conta aí pra gente. Exatamente, Sérgio. Boa tarde pra você, pra quem acompanha o nosso Globo Esporte. São quatro desfalques. Já já a gente confirma quais desfalques são esses, porque eu vou chamar agora imagens da concentração do Vitória lá em Cuiabá. O Vitória que viajou ontem. Aí você vai conferindo jogadores tomando café. Vitória que joga hoje à noite contra o Cuiabá, às 9h30. E o time vai embalado, né? O time que ganhou do Oeste por 3x1 na rodada passada. Vitória encerrou aí uma sequência que vinha incomodando, viu? Cinco jogos sem vencer. A gente tá colocando na tela aí imagens do jogo do Vitória. Vitória que venceu o Oeste, fez a festa do torcedor, pra dar aí uma tranquilizada na equipe que precisa ainda se recuperar na competição. A gente falou dos desfalques e são quatro. Confere com a gente. A gente separou até uma arte pra você de casa acompanhar. São dois jogadores machucados e dois suspensos. G2 e Capa estão machucados. O Geninho vai ter que pensar em um jogador pro lugar do G2. E também pra lateral esquerda, o Thiago Carleto acabou entrando na vaga do Capa. Foi muito bem, segue na equipe. Dois jogadores estão suspensos. Portanto, mais dois jogadores aí que vão desfalcar o Vitória. São eles, o Wesley e também o Felipe Garcia. A boa notícia é que Anselmo Ramon e o Capitão Baraka retornam à equipe. Portanto, são reforços aí para o rubro negro. Vitória que pode dormir aí na 15ª colocação. Isso precisa vencer o Cuiabá e torcer por um tropeço do Londrina. Confirmando então, jogo hoje às 9h30 da noite. Vitória contra o Cuiabá, Sérgio. Renan, uma perguntinha. São dois jogos seguidos fora de casa. Tem o Cuiabá, depois tem o Criciúma. Esse jogo contra o Criciúma na sequência é um confronto mais do que direto entre esses times que estão tentando fugir aí do Z4, né? Exatamente, né? O Criciúma é um adversário direto. O Vitória que tem que vencer as duas partidas. Na verdade, quer melhorar, Sérgio. O Retrospecto, como visitante, é o quarto pior na competição. Ganhou nove pontos fora de casa. Duas vitórias apenas contra o CRB e contra o Vila 9. Portanto, tem que beliscar esses pontos fora de casa. Volto mais uma vez com você aí no estúdio. O Retrospecto, como visitante, é o quarto pior na competição.